Olá pessoal, hoje estamos no bairro Belém Novo, um dos bairros mais distantes do centro da cidade de Porto Alegre. Aqui onde é que eu estou é uma praça finalizando a minha caminhada, vou mostrar para vocês a igreja, uma igreja católica e aqui tem também um monumento. Então o bairro Belém Novo, ele nem parece que está na cidade de Porto Alegre, parece uma cidade de interior, tem um ar de interior, uma paz, uma tranquilidade e esse bairro também é um bairro de praia, logo aqui fica o Lago Guaíba.